Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui, continuando com o Mad Max, hoje a gente vai pra segunda missão, né? E vamos lá, seguindo esse velho maluco. E, pra quem não viu o vídeo passado, confere lá que vale muito a pena. Esse cara nos prometeu fazer um carro muito mais forte e mais veloz do que o Black on Black. Então, né? Qual a opção que a gente tem fora essa? Não sei. Só sei que tem aquele maluco no alto da montanha que parece que tá seguindo a gente. Vou tentar ver ele com um binóculo. Engraçado, sempre quando eu vou olhar esse cara, ele meio que foge. Ok, ok, ok. Eu aceito isso. Vamos lá então, galera. Vamos lá de carona. O cachorro também tá aqui atrás, né? E vamos lá. Vou de carona não, vou dirigindo, né? O que é esse lugar? Você está na terra de fora! Por lá, está o Great White. Um anjo de mar. Deu algumas travadinhas aqui, galera. Enfim, vamos lá. Chumbucket. Esse daqui é o esconderijo dele? Vamos ver. Sim, é isso aí. Nova biografia. Esse cara é bem bizarro, hein, galera? Vamos ver aqui a biografia, galera. Só pra quem quiser dar uma lida. Locais, ó. Temos o deserto, né? Que a gente passou. Quem quiser ler, fica à vontade aí pra pausar o vídeo. Aqui nós temos, então, o esconderijo do Chang, né? Tá aí. Beleza, então é isso aí. A gente tem mais coisas aqui já descobertas, né? Enfim. Vamos continuando, então. Eu vou seguir ele. Você precisa de ajuda, né? Vamos lá. Vamos lá. Iniciando a missão. Vem e vê. Vem. Vem e vê, ó sinto. O sonho. A alucinação. Beleza a verdade. O anel fez o ferro. Por o fogo que movia a pistola. Por a traneia no All High. Por o cam e o U-Jun, que se abriu. Aqui ela está. O magnum opus. Onde ela está? Você viu ela, cara? É apenas uma espécie de partes. Não, não, não. Ela é conhecimento do Numinos. Divinamente inspirada. Ela se apresenta em este mundo. Olha! Vê? Aqui. Divinamente é uma espécie de trite e uma simbiosidade de fé. Podido e feito para medir. Você sabe com essa religião antiga, né? Eu tenho um clássico, um turco de trânsito. É isso aí! É, testemunha e testemunha e testemunha. Esteticamente mudançado com chumbucco de trânsito. Coil, e as brancas, e as brancas, e as brancas, também. Tem que ser cilindros, nada mais. Sim, nós vamos lá. Sim. Primeiro, nós temos que ter uma espécie de trânsito. Conte-me onde está. Sim. Não há tempo como o príncipe. Vamos, St. Eu devo ir. Galera, o carro me parece tudo ok, né? É o que a gente precisa. Ok, galera, aqui a gente pode ver o mapa. Vamos dar uma olhada. É, bem longinho. Caramba, olha o tamanho desse mapa, velho. Aí sim, hein? Gostei de ver. Vamos seguindo. Pouco combustível. Que da hora, tem isso também, hein? Gostei. Ó, vamos pegar a gasolina ali, ó. Ah, tem um nível de combustível ali no lado direito, galera. Vamos lá encher o tanque, então. E aí? E aí, como funciona isso aqui, velho? Eu tenho que descer do carro? Antes eu achei uma sucata aqui, né? Ok. Ah, garoto. Vazio? Fala sério, velho, que tá vazio. O que você está aqui está muito longe agora. Não tem nada de uso. Tem combustível em todo o mundo. Tenha seus olhos abertos. Tá, segundo o maluco aí, tem combustível por toda parte, né? Então, vamos procurar. Fomos trollados aqui. E vai acabar o combustível a qualquer hora, hein? Sem combustível, acabou. Caramba. Droga. Sem munição. Toma. Cadê o outro? Não, sai daí. Ele vai pegar o véia, velho. Não. Toma. Vem, eu quero me defender agora. Ó, que da hora. Contra-ataca. É isso aí. Que insano esse combate, galera. Curti demais, velho. Pegar tesouro. Sucata. Eu tenho bastante dessa sucata, né? Beleza. Eu tenho mais sucata aqui. Nós estamos sem gasolina, galera. Ou estávamos, né? Aê. Incendiar. Que loucura. Ah, tá. Aqui a gente tem, né? Reabastecer. Que da hora, velho. Estou curtindo demais, hein, galera. Agora sim, hein. Peraí, tem mais alguma coisa ali, galera. Deixa eu só ver o que é antes. Ah, eu posso armazenar mais combustível no próprio carro, né? Entendi. Tá? Eu acho que eu tenho que vir aqui atrás, né? Aê, armazenar o galão. Perfeito. Bora. Vamos lá. Dirigir até o cemitério. É lá que o bicho pega. A gente vai precisar das carcaças do Black on Black, né? Então, bora. Pelo jeito, é um pouco longe, né, galera? Vocês viram o tamanho do mapa? E eu fiquei bem empolgado com isso, velho. Caraca, é um cemitério mesmo, hein? Hum, uma explosão. Certo, galera. Não pode ser um cemitério. Certo, galera. Vamos lá, ó. A gente tem a opção de incendiar esse galão de gasolina, né, galera? Então, vamos lá. Eu acho que é isso que a gente vai fazer, né? Demais. Eita, nós. Volta pro carro. Encontrar uma carroceria. É isso aí. Cemitério, nova biografia. Depois a gente dá uma olhada nisso. Opa! Tem pessoas ali. Caraca, velho. O que é aquilo? Eu vou seguindo pela rota, galera. É uma armadilha, hein? Caraca, velho. Enfim, agora eu já posso passar. Vou ficar esperto aqui, hein? Eita, nós. Mais armadilhas? Cadê? Hum. Tem que ir desviando aqui na moralzinha, né? Na moralzinha. Beleza. Opa. Caindo coisas por aqui. Ai! Nossa, acertou o carro, velho. Que vacilo foi esse que eu fiz? Tá ficando muito bizarros aqui, velho. E o local que a gente tem que ir é meio longe. Vamos, vamos, vamos. Não. Não. Nossa, quase, velho. Quase. Tá pegando fogo no carro, velho. Ele tá reparando o carro, velho. Eu vou cuidar aqui, por enquanto. Repara, velho. Que louco isso. Quer dizer que se o carro quebra, se o chum tiver aqui, ele conserta pra gente, né? Boa, garoto. Foi por pouco essa, hein? Fica aí, fica aí. Já arruma, hein? Sai pra lá, que agora eu não caio mais nessa, não. Ali foi uma sequência que não teve jeito, galera. Não teve como escapar, não. Chegamos. Aí. Vamos lá, então, né? Não tem outro jeito. Opa. Eu vi, hein? Eu vi aquele maluco ali. Tem alguma coisa ou alguém aqui, né? Seria a palavra certa. Tem um cara me sondando, velho. Eu tô incomodado com isso. Tirolesa, que da hora. Opa. Ó lá, ó. Ó o cara ali, ó. Lanterna. Da hora. Então, a gente pode ligar e desligar essa lanterna, né? Vamos ir com ela ligada aqui. De novo, a gente passa por esses locais bem estreitos, né? Tinha um cara por aqui, velho. Deixa eu encher o meu cantil. Ok. Ah, sim. Aí você está, Saint. Aí você tem o mundo lá. Caraca, eu posso escolher, é isso mesmo? Cruz, pegue aqui para que a gente possa escapar com a nossa pele. Ó, Farnace, Shovel Face, cara de pá, Wild Hunt, Caçador Selvagem. Cara, eu estou muito em dúvida agora, velho, todos são animais, na verdade eu estou em dúvida entre o primeiro, que é esse, e o terceiro, velho. Ah, tem mais, velho, caraca, tem mais, olha esse, que insano. Ah, fala sério, jogo, isso vai fazer eu ficar confuso mesmo agora, velho? Galera, acho que eu vou nesse daqui, ó, ao melhor estilo, Mad Max, Wild Hunt é nóis, hein? Sim. Que da hora, velho. Que isso? Tá. Epa, espaço para se esquivar de ataques, ok, é isso aí. Oh. Vamos lá, aqui a esquiva vai ser louca, hein, velho. Ó, tem uma faca aqui, pega. Beleza. Boa. Caraca, gente, e agora? Eu estou usando a faca? Não estou usando a faca, né? E agora, velho? Beleza, eu preciso usar a faca. Não, tira disso, velho, tá louco? Calma. Não estou conseguindo usar a faca, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos embora. Corre, velho. Aê. E vamos embora, galera. Uou, tá pronto o nosso carro. Tá pronto pro combate. Caraca, velho. Opa. Ahn, eu posso mirar e atirar agora, né? Colisão lateral. É nóis. Tá, eu posso atirar. Eu não estou conseguindo mirar, velho. Boa. Nossa senhora, que loucura, hein, velho. Sobrou até pra mim, mas tudo bem, foi da hora. Surgiu munição na minha espingarda do nada, né? Ok, parece que quando eu miro, galera, eu tenho tipo um slow motion, olha só. Isso pode ajudar, né? Ó. Boa, garoto. É nóis, hein? Colisão lateral. Posso usar ela também ao meu favor. Corre, filhão. Ô. Fala sério, hein? Ó, que colisão foi essa, velho? Que bizarro. Enfim, deixa o cara pra trás aí. Beleza. Missão da história concluída. Magnum Opus.